Tudo gira Como a noite sai do meu bem Num segundo O seu corpo cola com o meu Tão juntos Quem de nós dirá qual é o seu? E aí então Nos seus olhos Bem no fundo O filme passa Como passa o nosso amor Estrela perdida no céu Brilhante Como o sol no verão E aquela coisa a mais Que vem da paixão Um desejo Corre como fogo No prazer Num beijo Num leve toque Jogo de mãos Por tão pouco O coração se perde De uma vez Tão louco Que a gente nem se lembra Do que fez E aí então Nos seus olhos Bem no fundo O filme passa Como passa o nosso amor Estrela perdida no céu Brilhante Como o sol no verão E aquela coisa a mais Que vem da paixão Que vem da paixão E aquela coisa a mais Nos seus olhos Nos seus olhos Bem no fundo O filme passa Como passa o nosso amor Estrela perdida no céu Brilhante Brilhante Como o sol no verão E aquela coisa a mais Que vem da paixão Brilhante Obrigado.